Esta é uma ação que eu tenho na minha carteira, tá? É a Caixa Seguridade. O valor atual dela tá em R$10,48 a cota. O mínimo que já chegou aqui em 52 semanas foi R$7,09. E o máximo da cota dessa ação aqui da caixa foi R$10,89. Ela tá pagando um dividend yield aí por ano de R$8,24 nos últimos 12 meses, tá? E ela teve uma valorização aqui de 27,8% nos últimos 12 meses. Então, ações, elas valorizam assim bem mais do que fundos imobiliários. Por isso que é importante você ter uma carteira diversificada. Coloque fundos imobiliários que pague dividendos mensalmente, mas também coloque ações aí na sua carteira, tá? Então, é bom você montar a sua carteira de acordo com a sua necessidade. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, e sim uma análise aqui pra gente ter uma noção das ações. Vamos dar uma olhada aqui em um ano o que aconteceu com a Caixa Seguridade. Olha, há um ano atrás a ação da caixa estava em R$8,39. Com R$8,39 você conseguia comprar uma cota da Caixa Seguridade. E hoje, atualmente, ela já está em R$10,52, tá? O último dividendo, o último rendimento da Caixa Econômica, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, vamos descer mais um pouco aqui, ó. O último dividendo da CXSE3 foi de R$0,51 por cota, no dia 8 de 5 de 2023, tá? Acumula uma alta este ano de 2023. A cotação iniciou o ano negociando na casa dos R$7,70, e hoje já está em R$10,48, tá? E aqui embaixo tem o Datacom, né, aqui, ó, 27 do 4, a data do pagamento, que seria 8 do 5, foi quando ele pagou, né? Esse mês pagou R$0,50. Então, aqui, ó, ele pagou em 2021 R$0,24 por cota, R$0,2022 R$0,29. Ele pagou de novo aqui R$0,35. Depois abaixou aqui o provento para R$0,10, e agora está em R$0,50. Então, quanto você precisaria ter para ganhar aí R$1.200 de dividendos da Caixa Econômica? Quantas cotas você precisaria ter? Então, é fácil, a gente vem para a calculadora, a gente vai pegar aqui e coloca R$1.200, né? E divide por o valor do último rendimento, ó, R$0,50. Então, você vai precisar ter aqui R$2.400. Vamos ver aqui, R$2.400 vezes R$0,50. Exatamente, ó, dá R$1.200. Então, você vai precisar ter aí R$2.400 cotas do MXRF11 para receber R$1.200. Então, vamos colocar aqui, ó, R$10,48, né? Que é o valor atual da cota da Caixa Seguridade. E a gente vai fazer aqui vezes R$2.400, que seria R$2.400 cotas. Quanto que vai dar em reais que você teria que investir? Então, você teria que investir aí R$25.000 para receber R$1.200. Lembrando que a Caixa Seguridade não paga dividendos mensalmente, tá? É aproximadamente, eles pagam aí dois dividendos por ano. Em média, dois dividendos por ano. Eu já recebi dividendos da Caixa e agora estou esperando se vai ter agora esse ano, se vai ter, se eles vão pagar proventos novamente. Mas ele está com uma valorização boa, né? 27% ao ano, mais 8% aqui de dividend yield ao ano também. Então, não é uma indicação de investimento, mas é uma análise para você dar uma olhada aí na Caixa Seguridade. A BB Seguridade é boa de investir também. São ações que eu tenho na minha carteira, beleza, pessoal? Comente aqui embaixo se você já investe em ações da Caixa ou da BB Seguridade. Coloque aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.